Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje, estarei jogando mais um jogo. Ponto EZ! Olha só que legal. A gente não sente saudade dos pontos EZs? A gente sente, né? Por isso que eu tô trazendo este aqui. Mas e umas coisinhas que eu gostaria de falar antes disso? Bom, recentemente eu já trouxe um EZ, faz muito tempo, foi o do Mega Man lá. E eu avisei que talvez, possivelmente, eu estaria me aventurando em mais alguns porque eu gosto, entendeu? É uma coisa muito legal. Eu só dei uma parada, uma desfocada, porque foi decaindo a qualidade, né? Mas enquanto a qualidade se manter alta, eu tô jogando, cara. Eu tô indo atrás. E também tem uma boa fonte de... Uma boa fonte de pesquisas a respeito de ponto EZ. Qual a melhor fonte de pesquisa do que alguém que tá dentro dessa área? Não é verdade? Vocês lembram do Sonic PC Port que eu joguei? Foi sensacional. Eu amei aquele jogo. Pois é. O desenvolvedor, criador do Sonic PC Port, ele tá nessa área, cara. Ele conhece os pontos EZ. Foi ele que, inclusive, me mostrou do Mega Man. Então, assim, ele chegou e falou, ah, irmão, então eu tenho outro jogo. E eu falei, bom, você conhece o ditado, né? Quando você gosta de um estúdio de animações, você sabe que todos os animes daquele estúdio vão ser bons. Quando você gosta de uma empresa, você sabe que todos os jogos daquela empresa vai ser massa. E vice-versa. Então, né? Seguindo essa ideia, eu estou jogando um novo jogo dele aqui. Não é novo, na verdade. É novo pra mim. Chamado de Sonic 2011. O jogo, infelizmente, abre no primeiro monitor. Então, geralmente, quando eu gravo vocês não vê a barra de pesquisa aqui, né? E todos os aplicativos aqui embaixo. Mas eu vou ter que gravar o monitor principal. Enquanto o OBS está no monitor secundário ali, né? Mas, enfim. Então, olha só. Eu baixei o jogo aqui, tá? Sonic 2011. Sonic.tz, official game. Eu não faço ideia do que é isso. Não sei se é um remake do Sonic clássico. Do Sonic.tz clássico. Tem uma imagem aqui. É só isso a imagem. Entendi. Eu não sei. Sei que está aqui, ó. Official Game Credits. Então, assim. Não foi só o John que fez. O John, ele é o Desenvolvedor Recorder. John Koon. Então, mas tem mais uma galera aqui, ó. Vou deixar passando rapidinho aqui pra vocês verem. Galera, muita gente. Eu pensei, vou ler tudo. Mas, daí, a hora que eu comecei a ver o tamanho, eu falei, Nah, vou ler tudo, não. Então, tá aqui, ó. A galera tá aqui. John, vamos lá, então. Espero que você goste de eu jogando este jogo. Espero que eu goste do jogo. Se não, você tá fodido na minha mão. Enfim. Vamos lá. Tô animado, mano. Tô animado. Incrível que pareça. Vamos ver, gente, como é que é. Eu tive que desativar o antivírus clássico. Engraçado que, naquela época, eu ficaria com medo. Ó, Sonic, Deadhog, meia, meia, meia aqui no canto. Clássico. Vamos lá, ó. Olhinho, ok, legal. É o Sonic.ez, então. É o Sonic.ez. Clássico. Só que meio que remake de 2011. Isso aqui não foi feito em 2011, mas... Enfim, vamos lá, então. Vamos ver como é que tá. Legal, legal. Vamos ver, gente. Vamos reviver. Cara, nossa. As memórias estão voltando. Caralho, as memórias estão voltando. Apesar de que elas voltaram quando eu joguei o Sonic... PC port, mas as memórias estão voltando, irmão. Fui pra trás mesmo. Ó, no jogo isso aqui dava pra quebrar usando o Spin Dash, hein. Será que dá? Pera lá. Dá mesmo. Vamos, vamos. Eu não faço Spin Dash só agachado? Ai, que bonitinho ter agachado, gente. Enfim, deixa eu pegar... Ah, pera lá, pera lá. Bora. Acho que eu não devia ter feito isso. Where are you off to? Onde você tá indo? O jogo se vê... Ô, trouxa. Onde você tá indo, rapaz? Não é pra ir, não. Oh... Go back. Ih, rapaz. Será que o... Eu lembro que eu era o rei em descobrir... Em descobrir o... Os easter eggs que tinha. Eu lembro disso. Então, será que não era pra realmente... Isso aqui era pra ser um... Ih, caralho, meu cu. Ok. O Tails não tá agachando aqui. Ele olha pra baixo. Não, na verdade ele não olha pra baixo. Ele muda o sprite. Eu não consigo ver direito, ó. Aqui, ó. Pra tela... Sei lá, enfim. Vamos. Ahn... Ai. Ai, meu Deus. Mexe com plataforma não, gente. Faz tempo que eu não jogo um... Um Sonic. Ih. Ih, deu ruim. Pera. No cheating. Eu só morri, cara. Eu não trapacei. Eu só morri. Eu só fui besta. Bruh. Você vai me deixar tentar de novo? Ah. Ah, eu vou ter que... A gente foi pra parte do Hide and Seek. Eu vou ter que voltar lá. Eu vou ter que voltar lá. Bruh. Porque esse aqui era o famoso segundo estágio, né? O Hide and Seek. Ah, eu vou ter que voltar. E eu sou o Alan de novo. Eu não sou o Alan. Tá, mas o personagem não... Tá, ele tá andando sozinho. Ok. Time over. What? Nem vi que tinha tempo, irmão. Ready or not? Ah, tá. O time... O time over do... Tá. Ok. É, se eu aperto pra frente, ele faz essa animação. Se eu não aperto nada, ele... Pô, legal os sprites, hein, mano? Ai, pega meu rabo não. Ô, louco. O maluco me passou uma rasteira. Deus ficou muito chateado com essa rasteira. Eu ficaria também. Desumilde pra caralho. Ô, louco, irmão. Que isso, velho. Nossa, ele virou o pesco... Nossa. Isso foi... Too slow, want to try again? Isso foi muito bom, velho. Caralho. Que volência, bicho. Que volência. Nossa, olha a imagem ali, velho. Que da hora. Quer dizer... Tem uma imagem do bicho morto e eu aqui. Que da hora. Enfim. Ai, gente. É muito bom você poder jogar esse jogo... Esses jogos depois de adulto, tá ligado? Porque... Antigamente você dava atenção aos detalhes que agora você não dá. E vice-versa. Agora você dá atenção aos detalhes que antigamente você não dava. Se eu tivesse jogando isso aqui com 14 anos, eu estaria... Eu sou o que eu ia ver. E hoje eu tô tipo... Caralho, maluco, quebrou o pescoço, irmão. Pescocinho. Enfim. Que effect massa, mano. Eu vou ter que jogar de novo esse jogo. Sabe por quê? Porque eu não terminei aquela fase bônus e eu não fui até o final pra mim saber como que é. Antes de ir pro Hide and Seek, tá ligado? Ah, eu vou ter que jogar de novo. Oh, legal. A sombra do Sonic apareceu em cima dele ali. E ele tá um pouquinho assustado. Tá, vamos lá. Ele não tá pulando mais, ok. Oh, found you. Ele tava muito parecendo um boneco de posto ali. Ah, bom. Que legal. Vem pra briga. Vem pra briga. Eu tô cagando, mas vem pra briga. Pô, eu não pulo, eu não... Ah, eu dou soquinho. Cadê? Olha que legal os sprites, velho. Que massa. Toma soco. É. Ok, cansei. Caralho, que pesada na boca. Uh. Uh. É, foi esse som que eu fiz. Não, não é esse. Eu fiz só o oof. Au. So many souls in so little time, you won't do agree. Faltou o play. So many souls to play with me in so little time, wouldn't you agree. O Tails, o Tails não. O Knuckles ficou com um olho grande. É isso aí. Cara, tá muito bom. Eu tô fazendo piadinha e tal, Zé. Porque eu já conheço a lore. Não sei que aconteça alguma coisa nova e diferente, eu já conheço. Mas tá muito legal as diferenças, mano. Eu tô gostando disso. Caralho, o robô Tinnik pula. Como que pode um maluco redondo desse pular? It doesn't make sense. Nossa, ele tem três botão pra pular, bicho. Eu devia estar indo pro... Eu devia estar indo pro... É, eu... Já que eu sou o cara procurador de easter egg, eu devia... Tá, o jogo não deixa eu voltar. Eu fiquei pau no meu cu. Cara, essa música é muito boa, velho. Eu aprendi a tocar ela na guitarra. De tão boa que ela é. Eu acho ela muito boa. Eu gosto do tom melancólico e assombroso que ela tem. E aí? Dá pra ser? Caralho, essa escada tá... Ok. Ok, mudamos, mudamos. Progresso. O progresso está sendo feito, galera. Ih, mais escada. Aí fudeu. Ih. 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 Ih, tá, parei. Nothing's happened. Why? Vamos, Sonic. Eu sei que você tá aí. Aparece? A música até acabou, irmão. Eu nunca ouvi essa música até o final. Eu já tinha ouvido já, mas enfim. Detalhes. São detalhes. Tá, eu não estou mais a pular. Agora que eu vi, ele faz a corrida Naruto, velho. Ok. Nossa! É, pra engolir o Robotnik tem que abrir uma boca desse tábua aí mesmo, meu irmão. Game over. Não vai aparecer meu God. Oxi. Ih. Ih. Coisa nova. Fudeu. Estágio bônus. Tá, qual que eu... Tá, não deu pra escolher. Na verdade, não é que não deu. Eu fiquei enrolando. Hum. Coisas novas. Vamos ver. Tá, o jogo ficou em full screen, velho. Não tava em full screen. Pra vocês vai estar desde o começo, mas... Que massa, velho. Que da hora. Que bem feito. Ih. Por que que ficou quadradinho, pequenininho? Bom, galera. O que que aconteceu? É, eu não sei se... É, como que eu vou estar fazendo na edição. Mas eu vou resumir pra vocês aqui. A gente chegou naquele final lá. E... O Windows começou a poupar muitas notificações aqui. De atualizações do... Net Framework. Aí eu pensei comigo. Não sei se é o jogo que tá criando isso. Mas talvez o jogo tava recarregando o tempo todo aquela cena final. Porque ele tava tentando me mostrar alguma coisa e eu não tinha os recursos ainda. Que é o Net Framework. A atualização ali. Aí o que eu fiz? Eu parei o vídeo. Eu instalei. Tô aqui gravando de novo. E o que que a gente vai fazer? A gente vai jogar de novo. Porque eu acho que não é tudo isso, não. Acho que o jogo tem mais pra me mostrar. Eu só não tinha os recursos ainda pra ver. Então a gente vai abrir ele de novo. Mas eu não vou estar mostrando tudo, obviamente. Vou estar mostrando só as novidades. Eu vou jogar o jogo normal agora. Agora eu não vou pra trás. Igual. Ok. Isso é legal. Welcome. Uau! Ele para de onde eu tava. Wtf. Tá. Selecionei o Knuckles. Ele para de onde eu tava. Que isso? O jogo tem save. Wtf. Ok. Full screen. Isso aconteceu. E aí vai aparecer o Sonic. Ok. Legal. Isso eu vi. Nossa. Tem dois Sonic na minha tela aqui. Ah. É isso aí que ele tentou mostrar. Tá diferente o desenho. Que massa. Ele tá escrevendo. I am God. Que massa, velho. Isso. Isso é massa, velho. Ele escrevendo com o dedo ali na tela. Olha. Quebrando a quarta parede da... Quebrando a quarta parede. Era isso então que o jogo queria me mostrar. Então ele não conseguiu. Abriu um documento de texto. Ih. Rapaz. Mas o jogo não sai do... Deixa eu ver se eu consigo abrir no outro... Tá. Eu não consigo. Eu tô tentando clicar no outro monitor aqui. Mas o documento de texto não tá abrindo. Enter. Ah. Não. Ask. Não. Será que eu vou ter que dar um Alt F4? Vamos ver. Alt F4 não fecha. Oh. E agora? Ih. 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 A gente me encontra tudo bem junto. Ih. Ih. E agora? Ih. Caralho. Não. Não consigo. O que... Oh. Alguma coisa interessante for... Caralho. Eu voltei pra tela, mas ainda tá o bagulho do Om God aqui, velho. Que incrível. Will you accept my heaven, new friend? My dreams will find you at the end. Tá. Tem que completar aí, irmão. Know this. Ours to share. Uau. Uau. Muito bom. E aí? Vai ficar até quando a minha tela rachada, irmão? Caralho. Que incrível. Daí dá realmente a impressão que a minha tela aqui tá rachada. E que ele fez isso com a minha tela. Uau. Que massa. Que da hora, velho. Caralho. Parabéns, irmão. Isso foi muito bom. Isso foi muito bom, velho. Isso aqui naquela época, brother. Nossa, eu teria ficado muito assim. Vamos ver se dá pra abrir de novo. Ah, eu não vou poder ver o easter egg lá daí. Quer dizer, deve ter algum arquivo que eu exclua pra poder jogar de novo, mas... Eu vou fazer isso? Talvez não. Tá. Ficou uma tela preta por um momento e daí voltou. Não tem como abrir de novo, né? Não, não tem como abrir de novo. Ainda bem que eu não joguei no segundo monitor, então. Que daí é a TV. Daí ia ficar a TV com essa rachadura aqui. Enfim, não dá pra abrir o jogo de novo, gente. É isso aí. GG Easy. Deixa eu ver se tem alguma coisa aberta no gerenciador de tarefas aqui. Pera lá. Ah, tá. Tem um arquivo aqui. Ah, é. Ok. Era o arquivo do... Caralho, que massa. Que massa. Vou deixar o gerenciador... Pera aí. Ah, tá. Vou deixar o gerenciador aberto no outro monitor aqui pra ver se aparece o aplicativo ali. Tinha um aplicativo em branco ali. Com umas letras estranhas. Daí eu só finalizei ele. Daí saiu... Cara, mas incrível. Incrível. Ah, daí eu jogo ab de novo. Ok. Ah... Posso jogar tudo de novo? Bom, então como eu já vi o que acontece... Eu vou fazer... Tá, eu tinha esquecido disso. Eu vou fazer duas coisas. Primeiro, eu vou até o final agora pra mim ver como que é o final do Hill. Porque eu não cheguei a ver, né? Cara, que massa. Aí no final eu acredito que é só aquilo mesmo. Do I Am God lá. Cara, muito bom. Muito bom. Muito bem feitinho. É, uma coisa que eu notei é que os estágios aqui são bem mais longos em comparação ao Sonic Clássico, no caso. Ó, não tinha essa montanha. Eita. Ele tenta correr sozinho, não estou controlando. Ah, tá. Eu posso controlar pra frente, mas ele volta pra trás. Vamos, Tails. O que pode dar de errado? Vamos. É o nosso Buddy Sonic. Cutuca o braço dele. Vai. Hello. You want to play with me? Vai ficar o som de Bass Boosted na minha orelha mesmo? Hide and Seek. Ok. Aí a gente volta pro Hide and Seek. Bom, a partir de aqui, então, eu sei. Vamos abrir mais uma vez. Pra eu poder... Yeah. Pra eu poder ver a questão do... Daquela outra fase lá do... No Cheating lá. Daí, eu acho que daí a gente viu tudo do jogo. Parece que ele, sei lá, se engasgou, irmão. O cara morre, assim, tá ligado? Eu acho que, na verdade, essa fase aqui, pelo nome, né? Eu acho que ela é feita pra que você morra e volte pra aquela parte. Então, eu acho que não tem como passar, mas vamos ver. Porque daí, quando você morre, ele fala No Cheating. Então, eu acho que o No Cheating não significa, tipo, não vem aqui, entendeu? Pra tentar roubar. Ok. Consegui alcançar aqui em cima. Ah, beleza. Como que eu vou... Brother. Ah! Ah. Tinha uma plataforma embaixo de mim. Se eu não conseguir, eu vou pedir pro John me falar o que acontece. A vantagem de ser amigo do cara. Ok. Tá, eu vi que tinha uma plataforma que... Tá, beleza. Ah, meu Deus. Ih! Ih, move! Tá, tem uma plataforma lá na frente, mas eu não consigo enxergar ela. Ah, eu vou ter que ir na sorte. Ah! Ok. Ok. Deu bom. Deu bom. Ih! Ixi, tem uma ali embaixo, velho. Ai, meu Deus do céu. Meu brioco tá fechando de um jeito que vocês não têm ideia, irmão. Tá, tem uma ali. Ah, tá. Ok. Não é uma plataforma. Quer dizer, é. Mas não era uma flutuante. Gente, eu tô nervoso. Ahn? Não tem saída aqui? Ahn? Ok. Ok. Mano, eu tô... Mano, eu tô nervoso. Porque se eu morrer, eu vou voltar ali no começo. Ih! Ih! Ih, move! Aí fodeu. Não dá nem pra enxergar o que que tem ali embaixo. Tá. O que que a gente faz nessas horas? A gente pula e... Ah, velho! Tinha uma plataforma embaixo! É. É isso aí, gente. Ninguém vai saber o que acontece. Eu não vou tentar de novo, não. É muito nervoso. Enfim. Esse foi o jogo do Sonic 2011. Sonic.3z 2011, no caso, né? Cara, muito bom. Muito bom. Vou admitir. Eu sei que eu tenho meus problemas com os jogos. É, é, ponto exemplo, antigo. Ainda mais esses que é umas variações do Sonic, que é o famoso corre-corre-se-assusta. Eu tenho um carinho especial pelo Sonic clássico, mas ele foi ficando assim, foi ficando muito maçante, né? Muito mé. Então, assim, eu posso apresentar uns preconceitos iniciais ali, mas eu tava esperançoso. Eu sabia que ia ser massa. E é um jogo... É o mesmo jogo não sendo. Tem umas coisas diferentes. Então, isso é muito legal. As coisas diferentes estão muito bem trabalhadas. Então, a todos os envolvidos, parabéns, cara. O jogo tá muito bem feito. Pra uma pessoa que, sei lá, entrou no mundo das Cripaz hoje, que eu não sei se isso é possível, né? Em pleno 2024, alguém conhecer Cripaz tá agora. É mais fácil eles conhecerem os Analog Horror, né? Primeiro. Mas, mesmo assim, alguém conheceu, daí pegou e jogou esse aqui primeiro, cara. Ele vai ter uma experiência muito boa. Ele vai ter uma experiência... Ou não, né? Ou não. Mas, enfim. Esse foi o Gami. Tá? Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um vídeo diferente aí, né? Entre as séries que eu estou postando. Então, foi muito massa. Foi muito bacana. Deu pra reviver umas coisas legais. Umas lembranças bacanas. Parabéns a todos os envolvidos. O jogo está massa. Galera, então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês. A gente se vê na próxima. Falou aí. Falou aí. E aí A gente se vê na próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma